Oi gente, eu sou a professora Celeste do curso de Letras da Universidade de Guarulhos e a minha dica de leitura hoje seria o Pequeno Príncipe do Saint-Exupéry. É uma leitura para qualquer idade, para qualquer público, é uma leitura que fala sobre relações humanas, sobre ternura, sobre a importância de nós olharmos para o outro, de cativarmos o outro. Tem um trecho desse livro, extremamente importante, que é o encontro do Pequeno Príncipe com a Raposa. E é aí que ele aprende a como se relacionar, a como criar elos de amizade. E ele diz que para criar esses elos, para criar qualquer elo de amizade, precisa cativar. Então essa é a palavra-chave desse livro. Nesse encontro com a Raposa, o Pequeno Príncipe aprendeu uma lição muito importante do relacionamento e a Raposa lhe diz a certa altura que o essencial é invisível para os olhos, só se vê bem com o coração. E eu acho que é isso que falta um pouco no nosso dia a dia. Então essa é uma leitura que eu recomendo para qualquer público, porque tem uma grande lição de vida nesse livro.